Representando a presidência do Senado, o vice-presidente da Casa, senador veneziano Vital do Rego, disse que o Congresso Nacional está atento à pauta verde para contribuir com o desenvolvimento sustentável do país com projetos sobre a comercialização de hidrogênio verde e a regulamentação do mercado de carbono. Aquele que levanta o dedo para se insurgir a essa constatação, evidentemente, está com outros propósitos. Os fatos falam de maneira eloquente sobre as mudanças e sobre os seus refeitos. O presidente da Câmara disse que deputados analisam com cautela o texto sobre o mercado de carbono, ouvindo vários setores e que a proposta não pode ser aprovada na pressa. Nós não podemos deslizar, derrapar, nos assodar, nos precipitar, ter qualquer assodamento Antes de discutir com todos os setores, ouvir todos os segmentos, tentarmos fazer a melhor legislação, não nos apressarmos com relação às demandas mundiais para nos frear ou nos constranger ou nos tirar o protagonismo do que nós temos de melhor. A indústria já tem feito as contas sobre quanto será necessário para descarbonizar atividades industriais no país. Pelo menos 40 bilhões de reais até 2050. O presidente da Confederação Nacional da Indústria pediu atenção especial ao Congresso para que o setor se mantenha competitivo. Temos que ter o cuidado necessário para que efetivamente um desses índices, o crédito de carbono, seja garantido essa vantagem competitiva para as indústrias que estão no Brasil. Para o Brasil. Para que a gente transforme ele num encadeamento produtivo viável e sustentável de tal forma que a gente beneficie muito mais a economia como um todo. E quem gera emprego, quem gera riqueza é quem produz. E nós precisamos valorizar a cadeia.